Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo Como vocês pediram, molecada Vamos pegar a estrada agora Estou aqui em Copacabana Saindo de Copacabana Rumo a Teresópolis Com meu Camarada Henrique Kraus Henrique, como eu já falei em outros vídeos Chefe da Da equipe De corrida Da Center Motors De Rabuza aqui na frente E vamos lá galera, partiu Um aterê E o cara pelota E vamos lá galera Rabuza e Redmil Estava na dúvida entre essa e a S1000 S1000R Não é a RR Deveria estar de luva Mas está calor aqui no Rio já Então Estou de jaqueta E bota E bota aquela menor Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas Estou meio atrasado Na verdade Que o rolé É Sai nove da manhã Ali do Alemão Mas Tudo bem Está tranquilo O que importa Vai ser que vai ser maneiro Essa 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 Eu fiquei na dúvida Só que assim Qual é a parada A S1000R faz curva demais A S1000R freia muito mais Mas a S1000R faz muita curva Super esportiva Mostrar aqui a moto Raiabusa Que saudade Da minha Raiabusa Galera E vamos lá Galera Vocês pediram estrada Então vamos lá Eu vou atrás dele Ele falou que queria botar gasolina A traseira no bom sentido Que só tem zoador Nesse negócio Né cara Vou tentar me lembrar De interromper os vídeos Para depois não ter que editar Que eu acho um saco editar vídeo Nenhum vídeo meu é editado Podem reparar Aqui Continuamos na lagoa Cristo Redentor ali ao alto Eu vou botar gasolina Muito bem galera Esse vídeo vai ser só isso aqui mesmo Vou filmar um pouquinho aqui O Cristo Redentor O problema é que a MESREG não tem marcador de combustível Estou filmando aqui Henrique Primeiro vídeo Henrique E aí galera Filmando Filme rapidinho aqui Mostrando aqui as motos que vão É isso aí Um abraço para todo mundo Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau